Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma série O QUE É. Nessa série nós estaremos fazendo vídeos curtos direto ao ponto. E nesse caso aqui nós estaremos falando o que é um fluido newtoniano e o que é um fluido não newtoniano. Vamos lá. Existe a lei de Newton da viscosidade que diz que a tensão de cisalhamento em função das forças viscosas é proporcional ao dvd y, ou seja, a variação de velocidade em função da variação da distância y. Então se eu tenho uma velocidade nesse sentido, o quanto que ele varia do ponto de vista infinitesimal, pequenininho, é o quanto que essa velocidade varia quando eu mudo de cota. Então por exemplo, eu estou aqui numa velocidade, eu mudei de cota, quanto que essa velocidade mudou? Então essa é uma expressão que relaciona o quanto a velocidade muda quando eu mudo o y. Então a lei de Newton da viscosidade, ela fala isso, que a tensão de cisalhamento é proporcional a essa variação de velocidade com relação a variação de y, ou a tensão de cisalhamento dividido por dvd y é igual a uma constante. Nesse caso, o que é o fluido newtoniano então? Fluido newtoniano são fluidos que obedecem a lei de Newton da viscosidade. Ou seja, existem fluidos que se comportam, no caso é a maioria dos fluidos que se comportam conforme essa relação, essa lei que Newton estudou. E existem fluidos que não. Então no caso aqui, a gente tem um exemplo, onde no primeiro pote a gente tem água e no segundo pote a gente tem glicerina. Veja que ao balançar você já tem diferenças aí de comportamento entre um e outro. Ao despejar fica mais evidente, veja que a água ela escoa mais facilmente enquanto que a glicerina ela tem uma dificuldade maior para escoar, ela demora mais tempo para escoar. Então, quando o fluido obedece a lei acima, ele é um fluido newtoniano. Da mesma forma, eu tenho os fluidos não newtonianos, que também tem a ver com essa relação. Então quando o fluido não obedece a essa lei de Newton da viscosidade, ele é chamado um fluido não newtoniano. Aqui tem um exemplo de um fluido não newtoniano, é um amido de milho, é um composto de água com amido. Quando ele solta a bolinha, ela começa a escoar como se fosse um fluido mais viscoso, um fluido mais concentrado, digamos assim. Mas quando ele aplica a força com a colher, você vê que ele passa a ter um comportamento semelhante a um sólido, mas não é sólido também. Então, vamos dizer assim que o fluido não newtoniano é como se fosse um produto que não é nem sólido nem líquido, propriamente dito. Ele tem um comportamento completamente diferente. Bom pessoal, é isso aí, o vídeo é bem curto realmente, se gostou compartilha, dê o joinha, se inscreva no canal. Se quiser receber novidades via WhatsApp, é só mandar um número aí. Se quiser nos ajudar, entra na nossa loja, compra alguma coisa com a gente. Aqui um pouquinho dos contatos que tem, Facebook, YouTube, e-mail e através do WhatsApp. Espero que vocês tenham gostado, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.